O Laureano Staropoli e o Jamie Pickett. Pô, vocês devem conhecer o Laureano, que é do pessoal aí que acompanha com mais frequência, né? Os UFCs, que é um cara argentino que treina na Shootbox Diego Lima, lá em São Paulo. Então é um cara da trocação, não muito habilidoso no jogo, na luta agarrada, né? Essa é a luta dos desesperados. O Staropoli vem simplesmente de três derrotas consecutivas e o Pickett vem de duas. Mas pra compensar, ele nunca ganhou nenhuma no UFC. Ele entrou pelo contender, mas não conseguiu render nada no evento do Dana em si, né? Mas falando novamente do argentino, é um cara que é bom no jogo em pé, é bom de trocação, tem alguns... Tem cinco vitórias por nocaute na sua carreira e é um cara que tem mais variedade de golpes, né? Um cara que tem mais ferramentas. É bom no clinch, é bom com chutes, mais ou menos com o boxe, mas é um cara mais experiente. Tem cinco lutas no UFC, são duas vitórias dele no UFC. Então ele é um cara que viu mais, viu mais ali na vida esportiva dele, trabalhou com... Enfrentou atletas de mais alto nível, né? O Pickett tem várias lutas no cenário regional, também é um cara muito porradeiro, né? É uma luta de trocadores essa. O Pickett tem oito vitórias por nocaute, um cara com mão bem pesada, mas não tem muita luta de chão, ele já foi finalizado algumas vezes. E também não é muito de buscar a luta agarrada, buscar as quedas. Então, a partir disso, eu sei que o argentino também não é grande coisa no solo. Mas veja, ele treina com o Charles do Bronx, treina com outros caras lá na Diego Lima que são bons de wrestling. Então, eu dou uma certa vantagem pra ele nessa luta, porque ele é mais experienciado no todo. Vai ser... Creio que vai ter uma vantagem na luta agarrada, se for pro chão, ou se o Pickett tentar derrubar, acho que não vai rolar. E acho que ele vai ter uma pequena vantagem na trocação, porque a Diego Lima é uma academia também com caras muito bons. O Diego também é razoável em pé, e o Pickett não é lá grande coisa. Então, eu dou uma vantagem de 60 a 40 para o Laureanos Taropoli. Ah, e o Tirando a Bandagem está com uma novidade. Criamos um grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar, e vai poder sugerir perguntas pra eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA, e vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Bandagem. Então não perca, acesse o link na descrição do vídeo e participe. Vamos trocar uma ideia. Valeu!